Bom dia! E um bom dia começa com um bom chá verde. Ô Farina, não era café? Não, isso já foi, isso já ficou lá pra trás. Um bom dia agora começa com um bom chá verde. E esse daqui é da marca... Espera aí que eu esqueci a marca. Dr. Oetker. Tem várias marcas de chá verde. Eu pedi pra minha esposa comprar o mais caro. Porque o mais barato tem um gosto assim meio de guarda-roupa. De mofo de guarda-roupa. Aí eu pedi, compra o mais caro. Aí ela comprou esse aqui, Dr. Oetker. Esse tem um gosto bom assim de guarda-roupa novo. É um gosto assim de chá verde. Muito bom. Meio assim... Meio ácido, meio... É. Eu tô tomando chá verde porque falaram que quem toma chá verde vai morrer. Mas demora. Demora pra morrer. Eu tô dando esse barulho assim porque eu tirei do fogo agora. Tá pegando fogo. Esse negócio de etiqueta é bom quando você tem tempo de planejar, né? Esse daqui saiu do fogo agora. Ó a fumaça. Tá pegando fogo. Se eu for tomar com classe, eu vou me queimar. Eu vou me queimar a língua. E aqui meus ovos fritos. Meus dois ovos fritos com biscoito, água e sal. Pessoal, mas eu vou contar pra vocês hoje o que era ostentação nos anos 60. Mas deixa eu experimentar os ovos aqui pra ver se estão bons. O da patroa, né? O psiti. O da patroa, né? Psiti. O da patroa, psiti. Eu estava... Depois eu conto. Depois eu falo da ostentação. Eu estava assistindo agora os trapalhões no YouTube. Aí era um quadro do antigo faroeste, né? Aí chegou... Quando são 10 horas da manhã... Eu estou contando aí uma história dos trapalhões. Aí o quadro era no Velho Oeste. E aí chegou um homem muito bravo. Muito forte, muito bravo. Igual o Uli, aqui de Holândia. E ele entrou no bar, no salão. E gritou. Bateu no balcão. E gritou pra todo mundo. Tem macho aqui nessa cidade. Enquanto não apareceu um macho pra me desafiar de uma luta. Eu não vou sair dessa cidade. Aí o Mussum chegou assim. Ô, psiti. O senhor vai viver pro resto da vida aqui. Entenderam a piada? Não precisa traduzir, não, né? O senhor vai viver pro resto da vida aqui. Pessoal, eu vou falar pra vocês agora só para o pessoal do Facebook. Esse vídeo é exclusivo para o Facebook. Nos anos 60, começou aqui em Holândia o serviço telefônico. Era da Companhia Telefônica Nacional. Aqui tem história. A sede da Companhia Telefônica Nacional de Holândia ficava onde hoje está a Câmara Municipal de Holândia. Que, inclusive, está precisando investigar algumas coisas aí, né? Câmara Municipal de Holândia. Bom, por essa parte, vamos à história. Vamos à ostentação dos anos 60. Aí, então, começou o serviço de telefone. O telefone era desse tamanho. Cabe aí na tela? Pesava, acho que uns 4 quilos, preto. Daquele material que parece chifre de boi. Não sei o nome daquilo. Baquelite. Se caísse no pé, seria pro hospital pra engessar. E o telefone era uma maravilha. Meu pai comprou um. Depois de um certo tempo que existia o telefone, meu pai comprou um. O telefone nosso era 5158. 5158. Liga lá pra ver se o meu pai atende. Bom, aí meu pai comprou um telefone. Depois de um certo tempo. E o telefone só funcionava mais ou menos aqui dentro de Holândia. Quando você precisava de uma ligação intermunicipal ou interestadual, você tinha que fazer a ligação, o pedido para telefonista, de manhã, pra você falar às vezes à noite, quando dava certo. É que todos os telefones daquela época usava um fio. Então, se você quisesse falar com São Paulo, meu pai sempre ligava pra São Paulo. E São Carlos do Pinhal. Onde nós tínhamos parentes com telefone, né? Naquele tempo, você achar um parente com esse telefone era uma raridade. Era uma mosca branca. Aí o meu pai, ele fazia um pedido de manhã pra falar à noite com São Paulo. E todos os telefones eram com fios. Então, os telefones de Londrina ia pra São Paulo, ia pelo mesmo fio. Era uma coisa assim, gente, arcaica, pré-histórica, tipo o gorila lá, o King, do tempo das cavernas. Então, todas as ligações iam por um único fio. Aí pra você, pra tua, pra tua, pra nossa telefonista de Rolândia conseguir a ligação do meu pai pra São Paulo, ela tinha que ficar o dia inteiro esperando aquele fio desentupir. Aí quando caía a ligação de Londrina, ela jogava dela, mas aí entrava de Arapongas, de Cornélio Procópio. Tadinha da telefonista. Se ela ganhasse por discagem, ela ia ficar bilionária. E era uma senhora. E a gente via ela. Todo mundo, era uma atração turística, né? A gente ia lá na companhia telefônica pra ver a telefonista enfiar os... Tinha uns plug que enfiava num painel. Então, a ligação nossa aqui de Rolândia, ela enfiava num... De Rolândia pra São Paulo, ela pegava o fio do telefone do meu pai enfiava na tomada que ia pra Londrina. E aí, Londrina atendia e falava, alô, aqui é da CTN de Londrina, aqui é a CTN de Rolândia, ó, vê se joga do seu farino agora. Aí voltava. Infelizmente, o fio está ocupado. bom, quando lá pelas... Bom, era sempre a mesma história. Pedi a ligação de manhã, lá pelas dez da noite chegava a ligação. Aí ficava todo mundo assim aceso. O meu pai ia conversar com o meu tio João, lá em São Paulo, né? Aí faziam um barulhinhozinho. era a telefonista chamando o meu pai. Aí ficava todo mundo, todo mundo ficava assim aceso, né? Aí meu pai, alô, telefonista, a tua ligação, Sr. Farina, liga, pode gritar. Tinha que gritar. Aí o meu pai ficava gritando uma meia hora, aí João, tá me ouvindo? Bom, resumo. A gente pagava uma fortuna pelo telefone, pagava uma fortuna pela ligação e não se entendia praticamente nada. Aí depois de meia hora que meu pai tava gritando, a gente perguntava pra ele, e daí pai, quais são as notícias? Não entendi nada. A gente ligava só pelo prazer de falar que ligou, mas quando morria alguém, aí precisava ficar meia hora falando, morreu fulano, hein? O outro lá, hein? O que que é? E pra falar que morreu era uma luta. Depois que o cara entendia que morreu, pra falar quem, era mais uma luta, pra falar quem morreu. Era melhor o telégrafo. Era melhor o telégrafo. Naquele tempo que começou o telefone, o telégrafo era mais eficiente. Pelo menos o carteiro chegava com papel branco, escrito assim, telégrafo. Aí abria, tava lá. Fulano morreu de atal, aí quando o telégrafo chegava também, já tinha enterrado. esse era o tempo antigo das comunicações. E uma outra história que eu quero falar sobre a história do telefone em Rolândia é que ostentação na época era ter o telefone e ostentação era ter o telefone e ligar pra rádio cultura de Rolândia. E eu me lembro de uma história que marcou a nossa família. O meu avô, João Martinez, ele vinha aqui, ele morava no sítio aqui pro lado do Caramuru e uma vez por semana ele vinha aqui ver a minha mãe que é a filha dele e ver a gente que somos os netos dele. E aí o meu avô que era daquele tempo bem antigo, ele nasceu em 1900, 1890 e cacetada e ele gostava e ostentação era ligar pra rádio, né? E aí ele via a gente pedindo música do Roberto Carlos e tal e eu não sei por que cargas d'água um dia nós caímos na besteira de perguntar pro meu avô se ele não queria pedir uma música lá pra rádio cultura aí o meu avô pensou bem ah sim pede aquela da pombinha branca aí nós ligamos né? Eram quatro números alô rádio cultura queremos pedir uma música pro meu avô João Martínez marcou lá João Martínez qual que é a música? Pombinha Branca aí meu avô todo mundo ficou reunido em volta do rádio pra ouvir o nome dele ostentação era ouvir o nome o seu próprio nome na rádio cultura e aí o radialista vamos ouvir agora a música Pombinha Branca que a Sebastiana Farina manda para o seu pai João Martínez Pombinha Branca toca lá maestro e a música era assim se eu pudesse voar igual uma pombinha eu voaria em busca do meu bem depois tinha partes que era nojenta voa pombinha branca voa diga meu bem que eu estou triste chorando aí o meu avô gostou da brincadeira todo final de semana que ele vinha pra cá pra ver a minha mãe que era a filha dele e os netos que somos nós e daí vô quer pedir uma música? sim? pede de novo Pombinha Branca aí o disco do Pombinha Branca lá da Rádio Cultura chegou a gastar porque durante meses todo final de semana o locutor já sabia ah já sei Sebastiana Farina pede Pombinha Branca pro pai dela João Martínez boa pombinha enjoei dessa música por culpa do meu avô que Deus o tenha num bom lugar mas que música nojenta avô hein? tchau 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 Obrigado.